Oi, oi, tudo bem com vocês? Estou aqui para responder para você que manda sua dúvida pelo formulário do JB Responde, tá? Caso complicado, hein? Da Merinha, que é do signo de virgem. Ela diz, João, acho que entrei uma fria. Meu patrão é namorado da minha melhor amiga, só que ela o trai muito. Ele acabou descobrindo tudo e não sei explicar o que deu em mim, mas falei tudo. Só que antes disso, logo quando entrei no serviço, ele era doido para ficar comigo, mas como eu não queria, né? Armei para ele ficar com a minha amiga e ela engravidou. Depois disso, ele me seduziu tanto a ponto que acabei ficando com ele também. Já estamos dois anos juntos, só que ele está com a minha amiga e também com outra namorada que tem um filho. Estou muito angustiada, não sei se fico com ele ou termino de vez. O que eu devo fazer? Ô, Merinha, eu acho que aí a coisa está bem fácil, né? Embora você possa sentir uma atração por ele, quer dizer, também não dá para explicar, porque antigamente ele queria, você não estava muito afim, armou, né? Arrumou ele para a sua amiga, deu esse forró-bodó dos diabos e agora ele tem você, tem a sua amiga e tem a outra que tem um filho dele. Eu acho que não vale a pena, né? Será que ele é tão bom assim? Tão gostoso assim, Merinha? Olha, pensa bem, pensa direito, né? Você merece, eu acho que qualquer pessoa merece, alguém exclusivo, né? Que está sempre ali ao seu lado, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, tá? Em função de tudo esse rolo aí do seu caso amoroso, eu acho que é melhor você ficar só e procurar uma pessoa com quem você possa efetivamente compartilhar a sua vida, tá certo? Então, um beijo, um abraço e se você quer saber mais, é só navegar no meu site, né? Você confere todas as nossas atrações e aproveita também para comprar o seu mapa astral, valeu?